Eita, coisa boa, hein? Aô! Epa, tomaram multa lá. Piscou e tirou a foto. Espero que tenha dado tempo, pelo menos, pra pentear o cabelo. Tamo junto com a Embada, canal clandestino channel. 12 horas e 43 minutos. Olha nós aí, diretamente da M25. Lá do sul de Londres. Já tem tempo, já, que eu não pego uma água dessa assim, ó. Olha que beleza. Credo. Deixa eu tirar as passas daqui, porque tá embaçando o vidro aqui. Eu não tô vendo é nada mais. Juntando com o nevoeiro, pronto. Tá embaçado, né? Tirar o capacete aqui também. Ó. Vixe Maria. Já tem um tempinho bom, já, que eu não... Vou jogar aqui pra terceira faixa. Vai, entra, tia. É um período de acidente, violento, hein? Hoje... Hoje eu tava lendo... Seguindo a notícia aí no jornal, né? Que agora... Tá falando muito sobre isso aí. Né? Daquele incidente lá do... Dos corpos, né? Que foram achados dentro do trailer. Da carreta, né? Dá a distânciazinha aqui, porque... Pelo que averiguaram, hein? O motorista ainda tá preso. Né? Pelo que os... Os jornais aqui, tá tentando fazer aqui. É dar a culpa no cara, né? Tá colocando a cara do cara pra tudo quanto é canto, né? Quem sei o... Até eu tava olhando os grupos aqui do... Dos caminhões daqui. Aqui o povo tá tudo puto com isso, né? Porque... Colocaram o cara na forca, né? Literalmente... Colocaram o cara na forca. Pelo que entenderam ali, pelo que foi investigado... Por enquanto, hein? Não é certeza, né? Tudo ainda, mas... Ele pegou o trailer aqui no porto de Purfleet. Aquele que tem ali perto da ponte, né? A gente... De vez em quando a gente vai lá carregar... É... Madeira lá, né? E foi visto... Ele pegou o trailer lá. Então ele não veio lá de fora com o trailer carregado. E tava com a carga congelada dentro. Ou seja... Geralmente os trailers ali de Purfleet... Eles... 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 Eles vêm lá de baixo, né? Lá do continente, né? Como eles falam. E... Vêm carregado, vêm lacrado. E as... Ou seja, uma empresa... Lá de baixo, né? Deixa o trailer lá em Calé ou Dunkirk ou onde seja. Deixa só a carreta no porto, né? Uma empresa lá de baixo. Eles colocam dentro do navio. O navio traz aqui. Chega aqui. Eles tiram dentro do navio. Coloca lá. E uma empresa inglesa, irlandesa, aquele que seja... Vai lá, pega o trailer e vai fazer a entrega. Depois eles levam de volta pra lá. Pro porto. Eles recarregam o navio. Leva de volta pra onde que tava. E esse trailer já veio lacrado lá de baixo. Ou seja... É... Pelo que a polícia... Tava vendo? Investigando, né? O... Ele já veio lacrado de lá. E o motorista só pegou aqui. Mas... Como eu falei no outro vídeo, né? Até provar que focinho de porco não é tomada. Já passou por poucas e boas, né? O cara ainda tá preso. É... Tem algumas notícias aí que coloca... Esse motorista tava com 39 pessoas mortas dentro do seu caminhão, né? Tipo, umas coisas absurdas, né? O cara nem foi julgado, nem foi setenciado, nem nada. É... Tem suspeita só, né? Ainda tá preso, mas... O povo já jogou ele na cruz, né? E a alegação dele é que... Ele não sabia, né? Ele pegou o carregado lá e foi fazer a entrega. E quando abriu lá, viram que tava aquele tanto de gente morta dentro, né? Morreram congelados, praticamente, né? Todos eles. Tava com a temperatura a menos 21, né? Menos 22. E... E todos esses dias aí, né? Saím lá do porto, lá de baixo, né? Atravessando o navio. O tempo que ficou parado aqui e tudo mais. Quando abriu, obviamente, não tinha ninguém mais vivo, né? Uma tragédia. Mas, como se diz, né? Alguém tem que tomar a culpa, né? E nesse caso aí, como ele é... Ele é respondido. Vai, gaia, caceta. Como ele é o responsável pelo caminhão e pela carga, tá sendo o primeiro a ser jogado na fogueira, né? E nisso aí, literalmente, destrói a vida da pessoa, né? Porque é complicado uma coisa dessa, né? Como muitos falam, como eu falei no vídeo, né? Tipo, quem faz essa... Esse trajeto de lá pra cá e daqui pra lá, além de ser motorista, além de ser... Tudo, você ainda tem que ser oficial de migração, né? Você ainda tem que tomar cuidado, ainda que ninguém entra dentro do seu caminhão. Que ninguém entra dentro do trailer, né? Onde tá a carga e tudo mais escondida ali dentro. Porque se pegar, se pegar, do lado de cá, o cara vai passar por poucas e boas, né? Porque pra eles você tá facilitando a imigração clandestina, então você vai preso, né? Tem muitos malandros aí que pegam dinheiro, né? Obviamente. Pegaram, acho que um búlgaro ou polonês, né? Ele tava subindo com o imigrante dentro do caminhão, né? Descobri, fizeram as investigações e descobriram que ele... Que ele... Que ele tinha pegado dinheiro desse pessoal lá pra trazer eles pra cá, né? Escondido dentro do caminhão. Tava dentro ali, escondido atrás dos pallets, na caixa de pallets que tem debaixo da carreta, né? Eles estavam escondidos ali no meio. Obviamente o cara foi pro pau na hora, né? Porque descobri lá e descobri que ele tinha pegado dinheiro, né? E tudo. Foi preso. Teve outros que foram presos... Inocentemente, porque o cara não sabia, né? Como outro ali que foi na... Em Far Rock. Que é ali na... Passou a ponte ali, né? Tem o porto de Power Fleet assim. E tem uma área de serviço assim do lado, né? Esse daí também, ele foi preso e os... O cara chegou aqui dentro ainda com o caminhão. Uma geladeira também. E o caminhão parado lá com a geladeira ligada. Os outros que estavam em volta escutou, né? O pessoal, né? Batendo a parede dentro. E quando abriu, ele tava cheio de imigrante. E a polícia tava ali, próxima, né? Então, conseguiu prender todos eles. E prender o motorista também, né? Agora, virou pauta aqui, né? Porque... Nunca tinha acontecido nenhuma tragédia grande desse tamanho aí, né? Estante pessoas mortas, né? Acho que o ano passado, dois anos atrás, aconteceu na Áustria, né? Que foi... Acho que foi até mais, né? 70 pessoas, né? Acharam mortas dentro de um... De um container, de um caminhão, né? Que tava vindo, acho que da Hungaria, parece. E morreram vários, né? Na página da BBC, da grupo, esses negócios assim, você vê a opinião deles, né? Deles aqui... Não todos, obviamente, né? Mas uma boa parte, né? Deixam uns comentários que... Chega a dar... Dá medo, né? Menos 39... Ah, morreram poucos, é... Tipo assim, a perversidade humana, né? É... Dá um troféu pra esse motorista, e... Por aí vai, né? Menos 39 pessoas que iam pedir o benefício aqui do governo pra morar aqui... Porque eles ficam inconformados, porque a... Os que são refugiados, né? Os que realmente são refugiados, a França, a Itália, principalmente a Alemanha, né? Que a Alemanha é um daqueles... Que empurra mais pra essas coisas aí, né? De dar abrigo pra esse pessoal aí... É... Eles dão abrigos, né? Então... E eles aqui ficam inconformados, porque... Pera aí, né? Você já passou... Não sei quantos países de lá de baixo aqui pra cima... Todos eles oferecendo abrigo político... E você quer vir pra cá, né? E eles ficam putos com isso, né? Falando... Ah, então não é questão de abrigo... Porque abrigo político por causa de guerra você já teve... Você já encontrou na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria... Blá, 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 né? Então você quer vir pra cá porque você quer abusar do nosso sistema de benefício disso... De casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? E o povo toca com o terror aí, né? Tá? Situação foda, né? Situação complicada... E mais complicada ainda a situação do motorista, né? Obviamente, se for comprovado, né? Se for... Tiver provas que ele facilitou isso daí, né? Recebeu dinheiro pra trazer gente pra dentro, tem que pagar, né? Mas o cara já tá sendo julgado pela mídia, né? Pelos jornais e tudo mais... Sem prova nem nada, né? Por enquanto não tem, né? Não tem nada comprovado ainda contra ele, né? A coisa que tem contra ele é que ele tava no volante do caminhão onde acharam as pessoas, né? Então... Um rapaz de 25 anos, né? Não é fácil, galera! Não é fácil! Eu comprei um livro... Tá uma bagunça aqui que eu não tive tempo nem de... De aprumar as coisas aqui. Chegou... Depois eu pego e depois eu mostro pra vocês. É... A Morte da Europa, né? Hoje eu vou escrever o nome do livro nos comentários aí. Que fala sobre... A destruição da cultura europeia, né? A destruição do sistema europeu, né? Seja econômico, seja de população, né? Que a população europeia não faz mais filhos. E essa troca de identidade, né? Pessoas que vêm... A maioria da África, né? Nesse caso. Que vêm de lá pra cá. E como isso não resolve nada, né? Porque mesmo abrigando milhões e milhões que vêm... Ainda ficam milhões e milhões lá na situação crítica, né? Complicada, porque não... Não resolve o problema, né? Porque aqueles que realmente conseguem sair é... São poucos, né? E muitos daqueles que realmente precisam não estão lá sofrendo ainda, né? Então... E no meio dessa... Dessa massa, né? Tem muita gente que realmente não vale nada. Extremistas religiosos, né? No caso, islâmicos. Gente que não... Realmente não... Delinquente, né? Tudo mais, né? E são poucos daqueles que realmente precisam. Porque da quando abriram as fronteiras da... Da Europa, dentro, né? Esse fluxo imigratório todo, a taxa de violência aumentou muito. Isso é uma coisa que eu senti na minha pele, né? Porque quando eu estava na Itália, naqueles anos de 2003, ele era muito tranquilo, né? Cidade limpa, tranquilo, né? Depois que abriram as portas pra certos países aí... Virou uma bosta, né? Virou uma bosta, né? Literalmente uma bosta. O roubo nas casas aumentou pra... Só lá em casa mesmo já entraram duas vezes na Itália, né? Rebentaram com a porta, entraram pra dentro, destruíram a casa todinha, né? Quebraram tudo que puderam. Procurando joias, né? Procurando dinheiro e tudo mais. Duas vezes, né? E as duas vezes, a polícia conseguiu pegar os meliantes, né? Os diz, né? Os delinquentes. E eram daqueles países lá do leste, né? Então... Todas as duas vezes. Que, obviamente, não dá empurra nenhuma, né? Você fica com prejuízo. Com a porta quebrada, a casa destruída. E não muda nada. Vídeo do carro quebrado. Já aconteceu várias vezes, né? Os caras pra roubar rádio. A vez que os meus tios vieram de São Paulo pra cá, né? Quebraram o vidro do meu carro lá. Roubaram a bolsa da minha tia com passaporte, documento, tudo dentro. Coisa que, na época, não tinha. Não acontecia. Era raro, né? Raramente eu escutava isso. Raramente, né? E sair no centro de Florença de noite ali é... É uma zona, né? É turista tomando garrafada, pedrada, paulada, faca pra tudo. Virou uma bosta. Literalmente uma merda. Coisa que antigamente, repetindo, não tinha. Não acontecia. A gente sai de madrugada lá, era super tranquilo. Agora acabou. Aqui, então, nem se fala, né? Aqui nem se fala. Roubo de moto e tudo aí tá... Tá nas estrelas, né? E o prefeito fala que a cidade tá segura. Ah, eu li VC. A Estranha Morte da Europa. Douglas Murray. Se tiver interessado... Eu não sei se tem em português, né? Mas é interessante. E eu vou ficando aqui na minha filhinha. Sem edição, sem nada. É nóis. Também lá na direção país de Gales. Se a gente chegar lá hoje, né? Aí começa já... Trânsito pra caramba. Já são uma hora da tarde. Tô vendo que aqui vai ser bem... Lungo o dia. Bem longo mesmo. Na região que a gente tá aqui, deixa eu ver. Tá bem vermelho. Principalmente lá a parte ali que é aquela que vai pro aeroporto de gato. Ainda tem mais aqui na frente aqui ainda. Mais... Eita porra. Tô fudido. Ou seja, o pedaço todinho que eu tenho que passar aqui tá tudo vermelho. Fazer o quê? Fumar! 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 Obrigado.